Meus amores, tudo bem com vocês? Cheguei do serviço morrendo de fome, não tenho muita coisa em casa, então eu tenho massa, vou preparar uma massa com carne, coloquei um pouquinho de azeite e agora vou deixar fritar bem a carne, eu tenho esse tempero maravilhoso que é o tempero do chefe, eu vou colocar um pouquinho, esse tempero eu pulpo muito porque eu não acho aqui, eu comprei em Porto Alegre, então eu pulpo muito esse tempero. Também vou colocar os temperos, eu tenho esse vinagradinho especial que tem um sabor de pimenta, eu gosto muito, então só quem gosta de massa, colocar um pouquinho de tempero para a carne, só quem gosta de massa, sabe que é bom, uma massa bem temperada, colocar um pouquinho de comio, o comio está no fim, mas tem um pouquinho ainda. E hoje eu vou fazer essa massa com molho de tomate, colocar um pouquinho de açafrão e eu gosto de comer massa com ketchup, colocar também um pouquinho de tempero caseiro e vou colocar duas colheres. Esse tempero também está no fim, meu Deus gente, está tudo no fim, vocês sabem como que é, mas essa massa vai ficar uma delícia. Deixar frita bem a nossa carne, já está bem temperada, antes de colocar o molho. Eu vou ver, será que eu coloco mais uns temperos, acho que não, vou colocar um pouquinho de sal, bem pouquinho, uma cebola picada e colocar tomate também. Eu coloquei um tomate picado, só um, não precisa, vários porque é só eu, então não precisa fazer muita massa para não sobrar. Às vezes sobra, coloca na geladeira, gente, colocar um pouquinho de pimentão, fiquei dois meses, mais dois meses sem geladeira. Gente, só eu sei o que eu passei e às vezes eu chegar em casa, queria estar comendo uma coisa, colocar um pouquinho desse tempero, maravilhoso também, eu gosto muito. E olha só como ficou a nossa carne. E chegar em casa, estou notando em geladeira, não pode comprar as coisas para não estacar, colocar massa e cozinhar. Tem gente que sempre vai levantar, ah, quantidade de água, gente, e para mim, eu às vezes uso essa panela para fazer feijão. Então, hoje eu queria fazer massa, então eu coloquei uma jara cheia de água. Coloca também um pouquinho de azeite na massa, agora vamos tirar a água que cozinha a massa. Para a massa não ficar do dentro, eu gosto de colocar nessa forma, tirar toda a água que cozinha a massa e depois jogar um pouquinho de água fria por cima. E olha só, eu vou colocar o molho de tomate, esse molho de tomate não vou colocar tudo, como agora tenho a geladeira, vou colocar um pouquinho, não vou colocar tudo. E também não gosto muito de comer massa com molho de tomate, não sei o que que me deu hoje, eu comprei só porque eu fiz a massa com carne. Então, eu coloquei o molho de tomate. E olha só como ficou o nosso molho. Eu vou colocar um pouquinho de pimentão e espete com cravo. Espete o cravo no pimentão. Pimentão com cravo deixa a comida, a massa muito gostosa, tem um sabor muito diferente. Colocar mais metade de cebola, porque aquela cebola que eu coloquei antes era para cozinhar junto com a carne. Então, agora coloca a massa. Depois que eu coloquei a cebola, deixa abrir um pouquinho. E olha só como ficou a nossa massa. Gente, a massa está com uma cara muito boa. Eu adoro comer massa e faz tempo que eu não comi massa também. Por isso que eu fiz bastante. Gente, esse é o resultado da nossa massa. Quem gosta de massa, comenta aí se você comeria essa massa. Espero que vocês tenham gostado. E gente, mais uma coisa. Eu gosto de comer massa e eu gosto de comer massa com salada. Tipo, alface. Eu gosto de comer com abacate. E eu comprei um abacate e eu paguei R$13. Eu acho que é muito caro. Aqui eu acho um abacate caro. Mas, para mim, está valendo porque pela casca. Às vezes, a gente vê pela casca é boa. E olha só. E comendo massa com abacate. Gente, é muito saborosa. Fazem massa e comem com abacate. Aqui as pessoas não comem com salgado. Mas é muito boa, gente. Espero que vocês tenham gostado.